Chega de tagarelice e não se esbaforize, não digo nenhuma idiotice, abelho disse, bisbilhotice, a história que vem aí foi o livro que disse. Fábula A Cigarra e a Formiga Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou, Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente se divertir. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada folha. A cigarra, então, aconselhou. Deixe esse trabalho para as outras. Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha. Vamos cantar. Vamos lançar. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. Mas no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro. E ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou, então, para a cigarra. Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou. Fez uma reverência para a rainha e comentou. Hum, o inverno ainda está longe, querida. Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida. E aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia, o inverno chegou. E a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas, que disse a cigarra. No mundo das formigas, todos trabalham. E se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz de suas vidas. Moral da história. Todas as ações geram consequências. E assim a história chega ao fim. Mas não fique triste e nem comece a chorar. Afinal, uma história precisa chegar ao fim para a outra começar.